Homem constrói avião experimental num quintal de casa e voa com ele. Idoso de 80 anos constrói um helicóptero caseiro e também voa, e voa alto. E você teria coragem de voar em um avião com um motor de fusca? Assista esses e outros vídeos de pessoas que construíram suas próprias aeronaves. O vídeo começa após a vinheta. Quer ajudar o canal? Então siga esses passos, se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo. Este primeiro vídeo eu vi no canal do Comandante Denilson. Ele foi postado há 10 anos atrás, e eu achei, simplesmente, espetacular. Um homem chamado Honório, construiu o seu próprio avião no quintal de casa. Veja que o avião é caseiro mesmo, parece criado de metal e lona. Veja o que espetáculo este avião voando. Nossa, está cismado. Olha só. Se você não voa esse avião, eu vou voar aí pra você. Agora pegou do lado certo. Está pegando você no filme. Não. Leva essa belezinha pro céu. Aqui. Se qualquer coisa errada que eu ver, eu soco no meio desses capim aí, tá? Não precisa se assustar, não. Não, eu vou filmar. Você vai socando aquelas nuvens lá em cima, rapaz. Está aquele sumão de capim aí, ó. Aqui. Aqui. Aqui é isso, não é. Que legal, cara. Que legal, pena que eu não tenho zoom nessa máquina. E aí, para a foto. É bom demais. Que legal. É bom demais. ai meu deus ei bichão é coisa perfeita e ai anari você é corajoso demais cara isso voou bonito lá em cima anari Renato pra você rapaz voou bonito demais manteve temperatura beleza 100% ok cortando esse anari merece os parabéns o cara não só conseguiu construir um avião como também voou com ele cara você é inteligente e corajoso imagina a sensação que você sentiu deve ter sido mágico incrível lembra que eu falei do avião do motor de fusca você acha que o avião com motor de fusca voou ou não voou veja como ele voa o vídeo foi postado no canal itamar filmagens e nele mostra o avião feito com o motor de fusca voando segundo a descrição do vídeo ele voou por 40 minutos então passou no teste né e aí 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 eu também fez um avião com motor de fusca e o avião ficou impecável ficou top tudo começou 30 anos atrás Elvis era a criador de aeromodelismo aviões bem menores que este com o tempo veio a vontade de criar e produzir aeronaves experimentais isso vem lá dos anos 70 do aeromodelo né a gente moleque fazia aeromodelos e eu já desde sempre eu era desenhista eu minha profissão inicial era de desenhista então eu não comprava aeromodelos eu não tinha dinheiro para comprar eu tinha que fazer os meus e aí então eu já desenhava os meus né em 82 eu desenhei esse avião só que pequeno né um aeromodelo pequenininho daí construí fabriquei durante anos ele depois fabriquei ele um pouco maior um aeromodelo mais gigante e por fim eu decidi fazer esse aqui o projeto levou dois anos para sair do papel a aeronave que tem um metro e quarenta e cinco de altura por sete de envergadura custou ao seu criador mais de duzentos mil reais porém o mais curioso é que o motor é de fusca porque o motor de fusca é um motor que já foi largamente usado hoje em dia já menos mais porque tem mais opções mas é bastante já foi muito usado bastante usado e ele tem um custo relativamente baixo né enfim é por isso mesmo custo benefício mas não é só colocar o motor e sair voando o que foi colocado embaixo da carenagem da aeronave é 1.6 cilindradas que foi modificado e chegou a 2.4 ele é abastecido com etanol e apesar da força que precisa para voar é econômico são 22 km por litro agora veja que cena inusitada um idoso americano de 80 anos construiu um helicóptero caseiro e voou com ele e voou alto o senhorzinho é muito mas muito corajoso mais corajoso do que muito marmanjo por aí então é um no e b ah olha . 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 Amém. 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 E este próximo que construiu um avião de madeira? E não é que o danadinho voa? Amém. 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 Este outro avião foi feito de alumínio e lona. Ele voou baixo, mas voou. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.